Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostrou que nos últimos 28 anos a família Bolsonaro nomeou 102 assessores com parentesco entre si. Quatro gabinetes, 32 famílias. Os sobrenomes se repetem na lista de funcionários nomeados durante os mandatos parlamentares de Jair Bolsonaro e dos três filhos políticos do presidente. O jornal O Globo pesquisou durante três meses em diários oficiais e com o uso da lei de acesso à informação sobre todos os assessores parlamentares da família Bolsonaro desde o primeiro mandato do pai, em 1991. No total de 286 pessoas nomeadas para os gabinetes, 102 têm alguma relação familiar com outros funcionários. Ao pesquisar nome por nome, a reportagem encontrou indícios de que várias pessoas nomeadas não trabalharam de fato nos gabinetes. A ligação mais conhecida até agora da família Bolsonaro era com a família Queiroz. O levantamento do Globo mostra o assessor Fabrício Queiroz e mais sete parentes dele nomeados para os gabinetes de Flávio, Carlos e Jair Bolsonaro. Em abril, os oito integrantes da família tiveram o sigilo bancário quebrado na investigação sobre os crimes de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete do então deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro. Na época, a justiça determinou a quebra de sigilo de 94 pessoas ou empresas ligadas ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Foi então que chamou a atenção a presença numerosa de um outro grupo familiar, a própria família Bolsonaro. Na lista da quebra de sigilo, estão seis parentes de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Entre os funcionários está o pai de Ana Cristina, José Cândido Procópio da Silva Vale. A reportagem de O Globo mostra que outro ex-sogro foi nomeado pelo próprio Jair Bolsonaro. João Garcia Braga é pai de Rogéria Nantes Braga, mãe dos três filhos do presidente que também são políticos. Segundo o Globo, no total, a família do presidente teve 22 integrantes nomeados nos quatro gabinetes em diversos períodos desde 1991. Outra família numerosa nos gabinetes são os Oliveira Francisco. Eles são parentes do atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. O pai, a mãe e uma tia do ministro já fizeram parte, em algum momento, dos gabinetes da família Bolsonaro. A tia do ministro, Márcia Salgado de Oliveira, foi funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio por um longo período, de 2003 até fevereiro deste ano. No entanto, ela nunca teve o crachá emitido pela Assembleia. Além disso, em 2014, ela informou à justiça, num processo, que sua ocupação era do lar. Enquanto esteve no gabinete, a tia do ministro recebeu um salário bruto médio de R$ 7.300. O ex-sogro de Jair Bolsonaro, João Garcia Braga, é outro ex-funcionário que nunca teve o crachá emitido pela Alerje. Procurado pelo Globo, ele não quis comentar. Hoje de manhã, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reportagem. Eu já botei no meu gabinete, parentes, já botei no passado, sim. Antes da decisão que o nepotismo seria crime. Qual o problema? Eu passo do princípio que, se eu indicar um filho meu, como eu já indiquei, já trabalhou no passado, na aliança do partido, não é nepotismo. Ele tinha competência para isso. Outra coisa, quando eu botei aqueles parentes da dona Ana Cristina, eu não era casado com ela. Eu não era casado, eu vim casar depois. Eu acho que nove anos depois ou dez anos depois. Tá certo? E aí, eu vou devolver o salário a todo mundo porque eu casei com ela. E é natural você botar quem está do teu lado. Agora, por que não faz a mesma coisa com os demais vereadores e deputados estaduais e federais? Por que só em cima de mim? A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador sempre escolheu seus assessores por capacidade técnica e por confiança, que são pessoas íntegras que trabalharam de forma exemplar e que não há obrigação legal de que estejam sempre nos gabinetes. Nós procuramos o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, mas eles ainda não se pronunciaram. O ministro Jorge Oliveira Francisco confirmou que a mãe dele já foi lotada no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro e que sua tia, Márcia Salgado de Oliveira, foi contratada pelo gabinete de Flávio Bolsonaro. O ministro disse que as duas exerceram as atividades dentro da legalidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.